O que é isso mesmo que você? Só que ela já tá parindo. Um motivo especial afasta a Patrícia do julgamento. Seu Carlos não é perfeito. Cometeu alguns enganos, mas é um homem honesto. Olhe pro rastro de sangue que ele deixa atrás de si. E o futuro de Carlão está nas mãos do júri. Pelos crimes pelos quais o senhor Carlos Almeida Vílito responde, o júri decidiu. Não perca o penúltimo capítulo de Pecado Mortal.